Você faz o melhor? Esta é a pergunta que o Mesa de Negócios está fazendo a todos os profissionais que trabalham para construir uma carreira de sucesso. E nós queremos que você participe, indicando a sua própria história profissional ou a de outras pessoas que tenham lhe atendido bem em qualquer segmento do mercado. E hoje você vai conhecer a história de Lair de Faria, um vendedor considerado excepcional. Nós vamos descobrir o que ele faz para merecer nota 10. Facilidade de aprender, boa vontade e também honestidade. Quais são as outras qualidades que fazem o Lair merecer o elogio que ele está ganhando hoje aqui no nosso programa? Ele é uma pessoa muito dedicada, ele é um sujeito carismático e tem muita facilidade de aprender. Como ele tem muita facilidade, ele tem um conhecimento muito grande do produto. E ele cada dia aprende mais. Tanto é que ele começou na nossa empresa, no estoque e imediatamente foi para a área de vendas. Ele procurou até fazer um curso superior na área de marketing de vendas. Que eu acho que isso daí foi uma atitude dele que para ele vai ser cada dia mais útil. O Wilson é o telespectador que fez a indicação do Lair para o nosso quadro Você Faz o Melhor. Por que você acha que ele é tão qualificado assim? Eu acho que tem um diferencial no que... Lair, estou precisando de um rolamento tal, tal, tal. Imediatamente ele já me... Wilson, vou verificar para você. Olha, no momento não tem, mas vou verificar e ele retorna. E o feedback dele é instantâneo. Eu acho que é muito mais rápido do que o e-mail. Eu sei que o Wilson também disse que, brincando, né? Que pode pedir até avião pegando fogo, caindo. Que o Lair consegue te atender, é assim? É assim. Já nos atendeu várias vezes assim. Lair, estou precisando de algo, é urgentíssimo mesmo. Nosso motorista não tem como ir retirar agora. Eu dou um jeitinho aqui e encaminho para você. Quanto menos o sistema já está chegando na empresa. Que jeitinho é esse, Lair? A gente tenta tratar o cliente com a maior agilidade possível, né? Claro, tentando fazer o seu trabalho com agilidade e da forma mais correta, que é o quê? O atendimento perfeito a ele. Todas as dúvidas que você tem, Wilson, o Lair sabe responder na ponta da língua? Com certeza, ele imediatamente já me dá o feedback. Isso significa que o Lair é estudioso? Ele é bastante capacitado, tá? Isso aí, dedicado mesmo. É o tipo de pessoa, posso dizer, veste bastante a camisa. Não tem preguiça de estudar os manuais dos produtos? De forma alguma. Pelo contrário, o atendimento está sempre inovando. Então, tem que estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento, né? E conhecimento nunca é demais, né? Então, você tem que sempre buscar, principalmente rolamento, que é um produto muito técnico. Você tem que entender do produto. Porque o cliente liga, fala assim, eu estou com o maquinário, assim assado. Qual o produto que você me indica? Então, você tem que conhecer. Outro dia, você esteve em uma feira e um cliente seu que você encontrou na feira, te parou identificando que você era dessa empresa e foi fazer um elogio ao Lair. Que elogio foi esse? O comentário dele que mais me chamou a atenção é que ele disponibilizou o celular particular dele por 24 horas, todos os dias, para atendimento especial para esse cliente. Então, isso aí, eu imediatamente, eu fiz uma ligação para o Lair para comentar isso com ele. Quer dizer, nem todo mundo tem essa atitude, é isso? É, nem todo mundo tem essa atitude. Quer dizer, tem funcionário que deu 18 horas, quer embora e esquece que a empresa existe, né? Exatamente. Tanto é que os clientes que têm esse tipo de profissional no mercado, ele não esquece. O Wagner é gestor de suprimentos da empresa e ele me contava aqui que o nosso querido Lair anda dando muito trabalho. Eu quero entender essa história melhor. Por que ele te dá muito trabalho, Wagner? Bem, às vezes é dar uma canseira. O produto nem chegou ainda, já está ligando querendo saber cadê o produto, qual a previsão. Aí eu tenho que ligar na transportadora, ver que hora que vai chegar. Por quê? É defendendo o interesse do cliente, Lair? É sempre defendendo o interesse do cliente. O cliente a gente sabe que é em primeiro lugar. Wagner, me conta aqui. Ele chega a ser chato quando começa a te pressionar ou ele nunca perde esse sorriso de bom moço? Não, não. Ótima pessoa. Nunca perde e faz parte do serviço, né? Tem que ter o acompanhamento. Você já viu ele perder a paciência com alguma coisa? Não, em momento algum. É verdade? Você não perde paciência com nada? Tem sempre o bom humor? A gente procura sempre, sim, se entender dentro do ambiente de trabalho, reconhecendo que aqui é uma família, né? Você tem que dar bem com todos, né? E o que acontecer no trabalho, que fique da porta pra dentro. O que é que te faria perder a paciência? Cobrança, às vezes, do cliente demais. Ele com a máquina parada, eu reconheço que ele está com a máquina parada, né? E ele me liga, me cobrando rolamento. Eu entendo o seguinte, por que eu acabo ficando com o estupim curto? Porque eu quero comprar a briga pra ele. Ao mesmo tempo, não depende de mim. Às vezes, depende de uma transportadora. A transportadora marca de entregar uma mercadoria, não entrega, e o cliente fica te cobrando, que é normal, porque ele precisa do produto, ele está certo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso me deixa angustiado, vou colocar assim. Mas já aconteceu de você tomar uma atitude que você se arrependeu em relação ao cliente? Já. Já aconteceu. Por uma pressão de um cliente, que foi tão grande sobre mim, eu prometi pra ele algo que eu não poderia cumprir. Então, eu reconheço o meu erro e digo pra você que isso nunca mais se repetirá. Reconhecer o erro é importante? O cliente passa a confiar em você quando você reconhece, né? Agora, um problema que toda empresa vive, talvez seja o caso de alguma que está nos assistindo agora, é o seguinte, reter talentos. Não perder funcionários como o Laír. Qual que é o segredo? Eu me considero um patrão muito amigo, um patrão muito companheiro, muito participativo. A gente faz isso aqui meio que uma família. Porque eu trabalho no ramo, nasci nesse ramo e eu gosto do que faço. Eu sou apaixonado com o que faço. Eu, por mim, eu ficaria aqui o tempo todo, né? Você acha que isso respinga na equipe? Todo mundo passa a ser contagiado pelo mesmo sentimento? Com certeza, porque eu gosto de passar pra eles que isso daqui é a nossa vida. Nós vivemos muito pouco na casa da gente. A gente sai daqui, vai pra casa, questões de horas a gente já tá dormindo. É pra dormir e voltar pra cá. Então, se nós não fizermos isso aqui um clima de amizade, de companheirismo, e até mais ainda, eu digo que isso é o dia todo. Eu participo do pessoal da pessoa. Porque, pra mim, quem trabalha comigo, ele tem que estar bem com a vida. Ele tem que estar bem lá fora. Ele tem que estar bem com a família dele. Porque, senão, não tem clima de trabalho pra ele, não. Hoje, nós vivemos num mercado que é de agilidade. Podemos colocar assim. Então, assim, se você não for ágil no que você faz, e ágil na sua resposta, ágil no seu e-mail que você envia através de uma cotação, você acaba perdendo o cliente. E aí vai estar dando espaço pra ele bater em outra porta. Qual é a nota que você daria de 1 a 10 pro seu colega? Não porque ele é meu colega, não, mas eu daria 10. Eu daria pra ele nota 11. Nota 10. Se não falar, 20.